Música Música Se apropriar com meu coração Não sei se digo sim, não sei se digo não Tua passagem talvez foi igual Não sei se digo sim, não sei se digo não Tua passagem talvez foi igual Não sei se digo sim, não sei se digo não Foi razoável Lembra do acerto? Não foi mistério Foi razoável Acreditar Que era possível Se apropriar Meu coração Não sei se digo sim, não sei se digo não Tua passagem Tua passagem talvez foi igual Não sei se digo sim, não sei se digo não Tua passagem dakika .. e foi mal Música Música Música